A Fazenda Nota 10 está sendo importante, principalmente para trazer essa confiabilidade dos dados, a gente fazia todo um controle, mas não tinha um monitoramento, uns índices comparativos. É muito importante essa questão do benchmark para a gente poder sempre estar evoluindo e criando metas e aumentando esse planejamento para, no futuro, a gente alcançar melhores objetivos e aumentar a rentabilidade também. E essa questão de, a gente conseguiu também uma autonomia da equipe, foi bom essa questão de como tratar pessoas, como é importante a equipe, o pessoal, eu moro no Rio de Janeiro e durante esses dois anos de pandemia a gente conseguiu se comunicar através da internet, poder passar as ordens, decisões, ter o retorno dos números, e com os dados em mãos fica tudo mais fácil. Uma pecuária mais eficiente precisa de boa gestão e resultados. Faça parte do Fazenda Nota 10, um programa de gestão e comparação de resultados online, dedicado a melhorias na produtividade, lucratividade e crescimento do seu negócio. Nossa missão é apoiar você, pecuarista. Inscreva-se no site para receber uma consultoria 100% online ou procure a unidade Friboi mais perto de você.